A comunicação social em Portugal é absolutamente repugnante. É uma comunicação social toda ela ao serviço da direita. Há um órgão de comunicação social que diz que não defende interesses, é apenas interessante. Não! Ele é desinteressante e defende interesses. E defende interesses dos senhores do dinheiro. Pretendem concentrar neles a riqueza do país e que não se importam com a miséria dos outros. Repare-se, as televisões tinham comentadores, na sua generalidade, na sua esmagadora maioria, houve uma contagem, 47 da direita, contra 30 comentadores ligados à esquerda. Mas comentadores ligados à esquerda são sobretudo comentadores ligados ao Partido Socialista e alguns deles que tanto poderiam estar no PS como no PSD. Os principais comentadores são comentadores nos dias de maior audiência, nomeadamente aos domingos. Temos o Paulo Portas aos domingos na TVI e temos o Marques Mendes aos domingos na SIC.